Eu saí aqui dormindo, porém reclamando, o papai vai fazer a primeira troquinha dele. Devido ao meu nervosismo, eles colocaram um remedinho no meu soro, aí assim, eu tô vendo tudo rodando, porque eu não consigo dormir, eu não consigo se relaxar, dizer, vou dormir, sabe? Eu dou apenas alguns pequenos cochilos, aí a minha esposa vai trocar aqui a garoto. Só que eu vou mostrar a parte, essa falda é muito grande, pai, pra ver, que linda, pai, como eu sou branco, por que eu não tô acertando? Do outro lado que puxa, já tá aberto, é só colar agora. Tia, eu não tô acertando a parte de cola aqui. Ai, já tá... Vamos lá, o que ele tá com soluço, é frio. Não, meu pai, não consigo não. Papai trocando a minha fraldinha é muito gordosa. Não ficou boa não, eu gosto mais. É o melhor que o papai pode fazer, tem água. E aí, papai, como foi trocar a primeira fraldinha do óculos? É boa a experiência, é boa. Foi tranquilo. Uhum. Deixa eu botar aqui a peça aqui dentro. Uhum. Uma e quinze da tarde, a última vez que eu comi foi ontem, onze horas e cinquenta da noite. Tô esse tempo todo sem comer nada, sem beber água. Tô no soro glicosado, que não faz dar fome. Porém, agora tá começando a dar um pouquinho de fome. Aí ela falou que a minha dieta só vai estar liberada às três horas da tarde, por aí. E é isso, né? Ficar aqui. Ficar aguardando a dieta chegar. Eu tô todo inchado, é efeito da anestesia. Pessoal, agora são uma e meia. É uma e meia. E eu tô saindo agora pra registrar o outro, né? Eu já consegui fazer a troca, a primeira troca dele, né? A da fralda, que ele tava meio se reclamando. Era, tava com cor. Agora ele tá dormindo bem direitinho, né? Tô aqui, ó. Dormindo ali. E eu vou lá registrar. Quando eu chegar eu falo com vocês. Ivaninha tá ali. Beleza? Já tá se acordando, voltando assim, normal. Pessoal, já acabando já de sair do cartório, né? Com o registro já do outro. Graças a Deus viu tudo certo. E que interessante, eu não sabia já fazer o CPF, né? Da criança já. É bem bacana, né? A modernidade de hoje em dia, né? Isso. Eu mesmo só vim tirar meus CPF com 14 anos. Eu acho que amanhã levo a gente, ou 12. Eu não sei. Não me lembro bem, não. Mas é bem legal essa modernidade de hoje. Já tá aqui também uma pop pra tirar o cartãozinho do surdilho. Né? E é bem legal essas coisas aí. Graças a Deus viu tudo certo. Tô voltando pro quarto agora. E vou mandando as novidades para vocês. Ok? Graças a Deus. É... Vânia tá bem. Já tá... Falando. Né? Só não pode se levantar por conta que foi uma cirurgia. Né? Isso. Mas... Se Deus quiser amanhã, ela vai tá lá. Se levantando, caminhando um pouquinho. E... Glória a Deus, né? Pra toda a glória do Senhor. Deu tudo certo. E agora eu vou entrar aqui no quarto. E... Tchau. Aqui é a cirurgia. E a curativa. Aqui é o seu barrigo normal. A curativa. Tá muito grande. Aí não. Tô normal. Acho que não sei amanhã, né? Acho que ela vai ficar um pouquinho grande por conta de... Tô inchada. Tô inchada. Gente, o outro nasceu oito e doze da manhã. Agora são três horas, eu acho, da tarde. Ele só mamou duas vezes, então eu tô muito preocupada. Aí eu chamei a enfermeira, né? Pra questionar. Ela falou pra minha esposa levar lá no berçário. Pra explicar, né? Porque eu tenho... Tô com diabetes e tudo. Ele pode estar com hipoglicemia. Eu já tô tremendo de fome. Eu só posso tomar água daqui uma hora e meia. Gente, eu entrei em jejum onze e quarenta e cinquenta da noite anterior. Tive o outro oito e doze. Só vou poder tomar um pouco de água quatro e meia da tarde. E o jantar cinco e meia, seis horas da tarde. Levantar só amanhã. E banho também só amanhã. Aí na hora da água, da refeição, pode deixar um pouco mais inclinada a cama. Mas eu confesso pra vocês, assim, o sono, ele deixa você não ter fome. Porém, de alguns minutos pra cá eu tô começando a ter muita fome. Minha boca tá extremamente seca. E essa parte no caso é bem chata. Mas enfim, já fiquei preocupada por causa do ódio, né? Espero que meu esposo consiga falar com as meninas lá que não dê hipoglicemia, né? Elas falaram que se der hipoglicemia vai ter que dar um cumprimento pra ele, né? Que eu acho que é naquele copinho. Porque nas maternidades o pessoal não gosta de dar chupeta. E nem mamadeiras. Então vai ser um copinho. A moça enfermeira veio aqui agora e esvaziou a minha sonda, né? Que eu tô com sonda até agora. Fiz bastante xixi. E tô falando igual uma tagarela. Eu não posso falar. Porque senão dá gases. Mas é isso. Eu tô com muita fome. Vou ficar aqui orando a Deus pra que ele não esteja com hipoglicemia. Gente, meu esposo já chegou lá do berçário. Graças a Deus a glicemia dele tava muito boa. Então é mais questão de preguicinha mesmo. Daqui um tempinho, quando ele estiver começando a acordar, a gente vai tentar de novo. A gente já conseguiu duas vezes, como eu comentei com vocês. Só que é só o colostro, né? E a enfermeira falou que caso ele tivesse com preguicinha, a gente fizesse umas cosquinhas no paizinho dele. Tá aqui, dormindo assim, ó. A coisa mais linda da minha vida. Vamos ver se eu trouxe. Esse meu chão muito lindo de dias. Fala se eu sou a coisa mais linda desse mundo. Tô dormindo aqui. O meu chão é muito gratoço. O papai já fez CPF. Já trocou a fraldinha. O papai que tá fazendo tudo. Ele não acorda. Então vamos fazer algumas coisas que a enfermeira pediu. Abre a janela. Descobri ele. Descobri ele pra ver se ele vai acordando pra poder mamar. Porque o guri tá extremamente repousado, relaxado aqui. E não quer acordar e vai ter que acordar pra poder mamar. Gente, que nervoso que a gente passou agora. Como eu falei pra vocês, o outro não tá querendo mamar. Só que tá do meu lado, ó. Ele engasgou com a própria saliva dele. Ficou assim. Meu esposo não sabia fazer nada. Eu fui e virei ele. Aí foi tentando aliviar. Mas não passava. Aí ela chamei a enfermeira. Por conta do ar condicionado. Que ele tá mal agasalhado. Gente, eu mandei na primeira troquinha. Vocês viram lá. Eu mandei body, mijão, touca, luva. E o macacão. As meninas lá no mensário só colocaram o macacão. Aí quando minha esposa chegar, ele vai tentar trocar. Colocar, né? Todo o kit que eu mandei. A minha menstruação desceu. Elas falaram que não pode colocar fralda agora. Eu só posso ficar nessa posição. Aí mais tarde, elas vêm limpar todos os lençóis. Aí eu já fiquei preocupada. Tô aprendendo agora, gente, o que é ser mãe. E é horrível você poder não ajudar. Eu tô numa só... Só posso ficar deitada. Só a unha que eu vou levantar. Quando minha esposa chegar no berçário, ele vai passando a pediatra pra falar com ela. Eu conto o que foi que ela falou. Espero que esteja tudo bem. O outro titio já chegou no berçário. A enfermeira fez esse ninho aqui. E aí agora ele tá dormindo relaxadinho. E ele tava saindo. Aquela secreção dele, gente. Ele tinha arrotado mal. Tinha arrotado pouco. Ele foi arrotar o restante lá. Isso é um perigo. Mas aí agora a gente já sabe. Já fica de ladinho. Já tá tudo certo. Graças a Deus. Tô bem mais tranquila agora. Por isso que ele agora tá dormindo bem tranquilo. Sem gemer, sem reclamar. Sem nada. Bem tranquilinho mesmo. Quatro horas foi liberado a água. Graças a Deus, porque eu já tava morrendo de sede. E foi liberado aqui também pra ficar meio inclinada. Pelo menos eu tô sentada agora. Louca pra poder colocar uma camisa lá. Lamentação. Uma coisa que eu tomei aqui. Nua. Por essas e outras que é bom você ficar em um local assim sozinho. Só você expor seu bebê. Porque se fosse enfermaria teria outros homens, né? Então. E eu tô bem inchada ainda. Tchau. 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 Então ela foi falar com o pessoal lá no berçário Acho que provavelmente a gente As enfermeiras vão dar aquele complemento Sabe, no copinho Porque faz tempo que ele não come Só quer dormir E é isso Trocaram os meus lençóis agora Tô com calor Porque o óleo tava se soluçando com frio Aí tivemos que desligar o ar E eu tô aqui morrendo de calor E daqui a pouco eu vou jantar Se Deus quiser, porque olha, eu tô com fome Bom, gente Até que enfim, parece que a comida tá vindo Tô morrendo de fome São que horas, o Ayrã? 5h38 da tarde A última vez que eu comi foi 11h40 11h50 da noite de ontem Só a água foi liberada Uma hora e meia Atrás aí eu peguei Tá vendo que tá sujo aqui, ó Meu esposo trouxe clube social integral Eu comi umas bolachinhas Tô ouvindo aqui o barulho do carrinho Acho que já é a moça da dieta Comer, gente, eu tô morrendo de fome Gente, eu vou jantar agora É um arrozinho com cenoura Frango cozido e yummy De bebida é chá Não gosto de chá, então eu vou tomar Minha esposa pediu um extra lá, ó Tem macarronada, tem um monte de coisa Porque ele não faz a dieta, né No caso Mas enfim Vou jantar agora que eu tô morrendo de fome Pro outro comer, né E aí meu esposo tá lá colocando ele agora pra arrotar Enquanto eu termino de comer Tem que ficar até ouvir o barulhinho dele arrotando É hora do papai trocar mais uma fraldinha do Otto Não sei se ele tá cocô, mas já tá na hora de trocar Tá cocô, meu? Vou olhar Tá? Eu tô vendo tá Tô vendo por baixo Tá Agora eu vou trocar aqui agora Tanto cocô de dias Que nós tivemos que mudar o meu look Colocamos um bode azul e a calça Que eu tinha mandado pra enfermeira Pra primeira troca dele Mas ela não colocou Aí eu troquei só o macacauzinho Esse que tá escrito príncipe Com a luvinha E ele tá aqui de olhinho aberto Com a minha pele Com a minha pele muito cotosa Só ouvindo o barulho da minha mãe Porque eu conheço essa voz, gente É claro que eu conheço essa voz Eu conheço essa voz Aí a gente não pode ligar o ar Porque ele começa a espirrar Estamos aqui sofrendo no calor E é isso Mais novidades Eu volto Já jantamos Estamos aqui Aguardando a Enfermeira São sete e pouco agora Nove horas A enfermeira vem pra dar mais leitinho pro Otto Porque eu tentei estimular agora E não rolou Ele queria muito Ele sugou muito Mas não tinha leite E mais cedo tinha leite E ele não quis sugar Difícil, gente Mas eu vou conseguir A enfermeira tava aqui Uma enfermeira maravilhosa Que me ajudou a colocar Aí tá amando Gente, oito e meia da noite Vocês viram que eu consegui amamentar um pouquinho Fiquei tão feliz E agora eu vou tirar um cochilo Porque eu tô bem cansada Minha esposa tá bem cansada E ele dormiu Acho que umas nove horas A moça do copinho do leite vai passar aqui E a gente vai dar pra ele, né? E é isso Por hoje eu já vou encerrar Esse vlog Por aqui Amanhã eu mostro Nosso segundo dia Amanhã eu acho que minha mãe Vem visitar a gente Vai passar um tempo aqui Com a gente E... É isso Vou passar aqui no total Três dias Tá bom, pessoal? Acabou de colocar Mais um soro de glicose, tá? E... É isso Meu amor tá rindo Ele deitou aqui, gente E ficou dormindo comigo Eu posto tudo lá no Instagram Então vocês que me seguem aqui Vão ver depois O pessoal que me segue lá no Instagram Tá vendo tudo em tempo real Vou mostrar o baby aqui Já vou me despedir de vocês Clique no gostei Se inscreva no canal E amanhã tem o nosso segundo dia aqui Onde ele vai tomar o primeiro banhozinho dele Vai ter a visita da minha mãe Enfim Amanhã eu vou poder levantar Tomar banho Tirar sonda Amanhã vai ser um dia bem legal Em nome de Jesus Beijos Tchau E até o nosso próximo vídeo